Os eventos esportivos que o Brasil vai sediar, como a Copa do Mundo e a Olimpíada de 2016, vão servir também para divulgar a riqueza cultural do país. E o Pronatec Cultura está de olho nisso. São 21 mil vagas em vários cursos que estão sendo ofertadas para as pessoas que trabalham no setor. Segunda-feira de manhã e a sala de aula do Pronatec está cheia. Entre os alunos, o dançarino de dança de rua Expedito Adailson aprende o inglês como segunda língua. Minha experiência com dança é muito voltada também para o inglês, por causa que a maioria dos nossos coreógrafos que vêm é dos Estados Unidos, Canadá, de outros países. Então, para se comunicar mesmo com ele, a gente precisa ter pelo menos uma noção básica dessa língua para poder ter o mínimo de conversação possível. São quase 50 cursos ligados ao setor cultural oferecidos pelo Pronatec. Essa é a turma de inglês básico que começou em março deste ano no Instituto Federal de Brasília. Um dos objetivos do curso é capacitar profissionais para atuar durante a Copa do Mundo de futebol. Com a oportunidade da Copa, das Olimpíadas, você tem toda aí também uma rede que vai se montando de espetáculos, de produções, nos museus, e que a gente também precisa dar conta de ter profissionais formados para atender essa demanda. No Instituto Federal de Brasília, é oferecido, além das aulas de idiomas, como inglês, espanhol e libras, o curso de organizador de eventos. O organizador de eventos é um curso que vai capacitar o aluno a ele trabalhar na organização de eventos culturais, eventos sociais, como, por exemplo, cerimonial, atendimento ao público, organização de eventos em geral, protocolos de atendimento, esse tipo de coisa assim. Os cursos do Pronatec Cultura são realizados em 25 estados e oferecem quase 21 mil vagas. De técnico de som, de cameraman, cursos na área de produção cultural, para que a gente possa dar conta de responder a esse aquecimento que o mercado na área da cultura tem. E para mais informações sobre os cursos oferecidos pelo Pronatec Cultura, é só acessar a página que aparece aí na tela.